Boa tarde galera, aqui fala o Heitor Fua e vamos a mais um vídeo do Heitor Responde Bônus Parte 2, e bem, e se você me perguntar quando vai sair o Heitor Fua e o Heitor Fua e o Heitor Fua? Será que ele vai sair dia 17 de fevereiro de 2020 ou seja, um especial de TESA do canal. Mas vamos aqui em tênis, as perguntas, então vamos, vamos explorar as perguntas. Pergunte, Gabriel Cardoso, qual é seu youtuber grupo favorito? Meu youtuber grupo favorito, é Luigi da web, é S&M Z4, entre vários outros, e inclusive um amigo português, Gouluid37, e eu fiz uma aparição no canal dele e assisto o vídeo na preguição das aparições, ou no card, beleza? Tá bom. Perguntei de Paulo 2891. Você tem, você tem, você tá não, né? Eu não esperava por essa pergunta, eu não esperava por essa, mas enfim. Eu tipo meu namorado, sou meu namorado, né? E, e atualmente, eu estou apaixonado por uma garota da escola. Perguntei de Paulo 18, qual o conceito da arte moderna e como ela influencia nos dias de hoje e seus figos? A sua resposta. A arte moderna é a designação dada para a produção artística que surgiu entre o final do século 19 e nos meados do século 20. Perguntei de Igor Lidl Brandsberg. Que jogo indicarão para o ar? Bom, eu acho que seria a Super Mario, Sony, Final Fantasy, Fire Emblem, Zelda e não sei o que mais. Tápido, нейronik, Kingdome, 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 Reg, Battlefuge, Call of Duty, Mortal Kombat, Pathman, Mega Man, Super Smash Bros. Nós ganho Pokémon entre vários outros, exceto Free Fire e League of Legends, que isso aí ó, não merece. Dizente mesmo. E não, não me pergunte porque eu não recomendo isso, que é League of Legends, mas eu sou como Golden. E é um jogo, porém, que apesar de ele ser um dos jogos que roda em PCs fracos, mas eu não vou jogar essa merda. É um jogo. Nem Free Fire, por exemplo. Que é um jogo de cor. Jogo de cor, normalmente. É um jogo de cor. Enfim. Mas, o que eu falo é sempre FUN. Free Fire é um disso. Ninguém gosta de FUN. Ninguém gosta de FUN. Ninguém gosta de FUN. Ninguém gosta de FUN. Não me pergunte. de f.h.b.g. Você assiste hentai? Olha, essa pergunta é polêmica, né? É, eu assisto, mas, olha, eu vou ter que falar. Eu não compro pra ninguém, nem pros meus pais, nem pela garota que eu tô relacionado. Enfim, bom, esse foi mais um, então eu respondo de bons, parte 2. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até o próximo vídeo, abraços e até mais. Tchau, tchau.